Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só o novo projeto aqui, a botinha feita no soft pra menina, cano alto, caninho curto, olha que gracinha, vou tá fazendo um molde aqui com vocês passo a passo, certinho dessa botinha linda, tanto unissex que dá pros dois, né, menina e menino, dá pra fazer no cano alto, no cano curto, aqui também dá pra tá dobrando aqui, ó, pra tá dobrando, ficando mais curtinho. É isso aí, gente, espero que vocês curtem aí o vídeo, deixa o like aí e quem não se inscreveu, que se inscreva aí, né, e vamos ao molde aqui dessa linda botinha feita no soft, que vocês podem tá colocando tecido aqui também, olha que gracinha aqui, ó, de dinossauro, ó, fofinho, ó, tá bom? E vamos lá, vamos tá fazendo o molde aí pra todas as idades, que vai ser bem fácil, esse que eu fiz aqui pra criança que não anda ainda, então não tem antiderrapante, mas eu vou tá mostrando aqui no vídeo como que a gente coloca o antiderrapante aqui pra criança de maior idade. Então, vamos lá, tá fazendo o molde, o passo a passo e vamos costurar junto, gente, corre lá? Então, vamos lá! Vamos aqui iniciar o nosso molde, eu vou tá usando esse chinelo aqui, a Havaianas, pra tá fazendo o molde, esse chinelo aqui, ele é 27 e 28. Mas vocês podem tá usando, é, todas as numerações que vocês quiserem, porque aqui é padrão que eu vou fazer, tá? É, vocês podem tá usando todas as numerações aí de vocês, basta vocês pegarem o calçado da criança e fazer igual eu tô fazendo aqui. Então, vai ser padrão pra todos os tamanhos, tá bom? Então, vamos lá! Vamos lá, eu peguei o chinelo, eu vou fazer aqui a marcação dele todinha em volta, ó. Vamos riscar tudo em volta. Eu já vou vir aqui na curva, ó, do chinelo, aqui na curvinha, eu já vou fazer uma marcação aqui na curva, onde tem essa curva aqui, eu já vou marcar a curvinha aqui, ó. Vai ser um pouco de referência lá na frente, pra gente tá fazendo o padrão aqui do calçado, tá? Eu vou achar também aqui o meio dele aqui embaixo do calcanhar, que é o que eu vou precisar também, ó. Então, eu vim aqui e acho meu meio aqui também do calcanhar. Deixa aqui esses pontinhos aqui, tá? Tiro ele. Como essa numeração aqui, ela é 27, 28, eu sempre vou pegar o número maior do chinelo, que é 28. Eu vou pegar a fita métrica aqui, ó. Olha só, tá? Eu vou vir aqui no 28, olha só. Eu vendo aqui no 28, eu já vou achar a metade aqui, que é 14. E já vou deixar aqui num cantinho marcado, 14. Pra mim não esquecer, tá? Aqui, gente, onde a gente marcou aqui no calcanhar, vocês sempre vão descer aqui mais, aqui, ó. 3 centímetros, olha só. E vai marcar. Eu achei o 14 aqui, não achei? Então, eu vou pegar dessa marcação aqui pra baixo. Lembrando que é pra todo padrão, que eu não sei se for fazer, é dessa forma, pra qualquer numeração, tá? Eu vou pegar 3 aqui, vou descer. Eu vou pegar esse 14, e vou fazer uma reta aqui de 14. Mas como que eu vou achar, então? É 7 com 7 dá 14. Então, eu vou colocar a minha fita aqui no 7, ó. Aqui eu tô achando o meu meio, e eu vou fazer uma reta aqui de 14. Tá? Então, eu venho até aqui no 14. E agora eu venho e faço isso aqui, ó. Tá, ó. Até chegar aqui. Fica assim. Dá pra vocês ver, gente. Então tá. Daqui, gente, que eu achei essa marcação aqui, ó, do meio, que a gente fez. Nós vamos pegar da marcação que a gente fez aqui embaixo, nós vamos subir até lá em cima, ó. Com a linha reta. Tá? Dessa referência também, eu vou medir 2 centímetros aqui, ó. Tá? Então, eu venho e marco 2 centímetros aqui. Eu vou achar o meio de 2 centímetros e eu vou marcar. Eu venho e marco aqui, ó. Faço uma retinha de 2 centímetros. E aqui, ó, como é o meu meio aqui, eu vou fazer isso aqui, gente, agora, ó. Vou fazer uma curva aqui em cima e vou tá fazendo essa curva aqui, ó, tá? Agora, eu vou recortar. Esse é o molde da botinha, tá? Vocês podem tá fazendo aí, ó, em qualquer calçada aí que dá certo, desse jeito que eu tô falando pra vocês. Vocês sempre, vocês fazem dessa forma aqui que dá certo, tá? Então, eu vou vir aqui, eu vou recortar, ó. Certinho. E a gente também vai recortar esse meio aqui que a gente fez, tá, ó. Que a gente subiu até lá em cima, ó. Ó, arredondado aqui, ó, que a gente fez, né? Gente, ele fica assim. Agora, vamos ver se tá tudo certo aqui, batendo. Vocês procuram alinhar um com o outro aqui, ó. Você vê que um lado ficou maior que o outro, eu venho e arrumo, tá, ó. Pra mim tem os dois lados iguais, ó. Corta o biquinho que ficou aqui, ó. Ficou que é ele redondinho. Gente, esse aqui é o molde da botinha, tá? Pra nós fazer o cano dela, o caninho dela, nós vamos pegar o quê? Essa circunferência toda que tá aqui, ó. A gente pega aqui, ó, e vem colocando a nossa fita toda em volta aqui, ó. Pra gente achar o cano, tá? Então, você vem, coloca aqui no um aqui, ó. E vem fazendo toda essa circunferência aqui, ó. Aqui deu vinte e cinco. Pra mim, tá? Então, eu sei, vinte e quatro. Então, eu já vou até marcar aqui, ó. A minha circunferência que deu aqui, ó, é vinte e quatro. Pode ser que não dê pra vocês, tá? Vinte e quatro. Porque é um molde que a gente tá fazendo aqui no vídeo. Mas você pode ter certeza que você vai fazer seu molde aí e vai dar certo. Vinte e quatro de circunferência. Então, eu vou, eu achei a, a, o caminho da minha bota que é vinte e quatro centímetros. A altura, vocês vão escolher, tá? A gente vai tá cortando junto aqui. Eu vou colocar uma altura de vinte centímetros, porque eu quero uma altura de dez. Porque essa, a gente vai fazer uma dobra pra tá colocando no cano. Então, eu vou cortar ele vinte e quatro por vinte. Vinte e quatro a gente vai colocar aqui. E os vinte que vai ficar em dez, vai ser a altura da, da, da botinha, tá? Do caninho da bota. Então, vamos cortar o tecido tudo junto aqui pra gente tá confeccionando lá na máquina. Nossa, gente, tô esquecendo aqui. Antes da gente ir lá na máquina costurar, tô esquecendo de fazer o solado, né? Misericórdia, vamos voltar aqui. Então, vamos marcar aqui o solado. A gente vem, vai desenhar o nosso solado aqui, ó. Certinho. Tá? E vamos vir aqui com a nossa fitinha métrica e aumentar um centímetro cada lado. Um centímetro, tá, gente? Você vem um centímetro e vai marcando toda a lateral aqui, tá? Vem marcando um centímetro. Um centímetro aqui é a nossa margem de costura, tá? Vai marcando aí, ó, todinho em volta, um centímetro, ó. Assim, ó. Toda a volta dela, do seu ladinho. E vamos recortar esse molde aqui, tá? Todinho. Vamos lá. Essa bota é fácil de fazer, fica todo embutido na costura. E é pra menino, pra menina. Basta você tá diminuindo o caninho. Dá pra fazer o cano alto, dá pra fazer o cano curto. Dá pra dobrar o cano. Fazer do jeito que vocês quiserem. Então, a gente só vai unir o ponto aqui, ó. Tá? E vamos recortar. E agora, só vocês recortar aqui, gente. Vamos recortar o que a gente fez aqui e já vamos reservar, tá bom? Bom, gente, já cortei o meu molde aqui, já, tá? Essa bota aqui, ó, vai ser uma numeração com uma criança que ela não anda ainda. Aqui eu mostrei pra vocês ali, no molde, já é com um número maior. Aquele ali foi um exemplo de como vocês fazerem pra todos os moldes, tá bom? Essa aqui fica igual. Não muda nada. Só vai mudar que vocês vão ter que colocar o chinelo pra tá fazendo o molde, né? Ou a sandalinha da criança. Essa aqui é uma criança que ela não anda ainda. Então, pra uma criança que não anda ainda, não tem necessidade da gente tá colocando um antiderrapante, né? Mas, no caso, se vocês for fazer o molde, que é pra uma criança que anda, vocês tem que cortar a parte do solado mais uma parte de antiderrapante que vocês vão colocar aí embaixo. Vocês podem estar usando o antiderrapante que vocês escolherem aí, tá? Esse aqui, ó, é o PVC, tá? Tem também o antiderrapante embaixo aqui, ó. Que eu já falei aí, me pantufa já tem no canal aí. Se vocês quiserem, eu deixo um link aí pra vocês tá comprando um antiderrapante, tá bom? Eu já tirei a circunferência todinha daqui, tá bom? Que eu quero que ela fica nessa altura aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Nessa altura eu quero, ó. Então, eu tirei a circunferência que deu essa largura aqui, mas a altura que eu quero que fica aqui, eu quero que fica com quatro centímetros aqui. Então, eu vou cortar uma altura com oito, tá bom? Porque a gente vai costurar e vai ter uma dobrinha aqui, tá? E ela fica nessa altura. Se vocês for querer que fica alto desse jeito aqui, ó, igual a bota de cano alto, desse jeito aqui, ó. Vocês já vão aumentar a altura, tá? Desse jeito, ó. Essa aqui tem vinte centímetros de altura, porque ela ficou aqui com dez, tá bom? Então, como eu vou querer aqui, ó, com um designer diferente aqui, ó, o que eu fiz? Eu não posso só colocar o tecido, porque ele não vai estruturar. Ele não vai ficar estruturadinho, né? Firminho aqui. Então, eu tenho que cortar o tecido, mas o outro aqui, que eu tô usando aqui, o soft pra tá fazendo essas botas. É um tecido que não desfia, né? É um tecido que tem... Ele é um tecido firme, ó, né? Pra bota, ela fica em pézinha, tá vendo, ó? Vocês colocam aí um tecido que brim, que vocês quiserem aí. A bota, geralmente, eu gosto do soft, tá bom? Então, ela fica bem estruturada, tá? Lembrando que se você for fazer esse acabamento aqui, ó, tem que colocar o soft mais o tecido. Pra ficar com o acabamentozinho aqui. Então, vamos lá pra máquina pra gente tá costurando, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui. Eu já costurei aqui em toda a volta aqui, pra tá colocando o tecido aqui no soft, pra ele não sair do lugar, tá? Porque nós vamos começar a usar essa peça aqui, ó. Que é o caninho da bota, tá? Nós vamos pegar assim, gente, ó. Tem a parte de cima aqui, do cano da bota, que é o direito, tá? Vocês vão vir aqui, ó. Direito com direito, tá? Ó, direito e direito do tecido, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão vir aqui e vão fazer isso aqui, ó. Unir aqui, ó. Clipa aí, ou alfineta. Já vem nessa outra parte aqui, coloca aqui também, ó. Clipa aí, ó. E vem aqui no meio. Você viu que a gente tirou aquela circunferência? É esse tamanho aqui, tá? Olha lá. Vocês vêm aqui, ó. Deixa bem certinho aqui, ó. Alinha bem aqui e já clipa aí também, ó. Vocês vão fazer dos dois lados. Vem com esse pra cá, puxa aqui, tá? E faz da mesma coisa. Direito. Direito com direito. E faz da mesma coisa, ó. Vem, coloca certinho. Vocês tem que colocar, assim, esse clipe ou alfinete. Porque se vocês começar a costurar aqui e ir lá, estica, tá? O soft. Então, por isso que tem que colocar esses clipe aqui, ó. Certinho, pra não tá saindo do lugar na hora da costura. Ajuda muito, tá? Vocês vêm aí colocando o clipe que vocês tiver aí. Vendedor, que vocês tiver, tá? Nós vamos alinhar bem aqui, ele aqui, ó. Pra não tá puxando o tecido. Porque essas partes aqui, elas têm que ficar certinhas, ó. Tá? Aí vem aqui, arruma bem aqui, ó. E nós vamos tá passando uma costura de fora a fora aqui, tá? Eu venho desse jeito. Ele fica assim, tá bom? Desse jeito. Agora eu vou costurar aqui. Do outro lado, faço a mesma coisa. Costuro também, ó. Tchau, tchau. Ele fica assim, tá? Agora nós vamos fechar também tudo no avesso. É importante também que vocês clipam aqui, ó. Costura com costura aqui pra não sair do lugar, tá? É necessário que vocês façam isso, ó. Certinho aqui, ó. Abre a costura aqui, ó. Desse jeito. E clipa. Vem aqui também do outro lado, ó. Costura com costura aqui, ó. E clipa. Tem que ficar bem certinha essas costuras, tá? E nós vamos passar agora uma costura aqui, ó. De fora a fora. E aí Olha só, fica desse jeito, tá, gente, ó. Viu? É assim mesmo. Agora nós vamos pegar... Essa costura que a gente costurou aqui, nós vamos fazer isso aqui, ó. A gente vai unir elas, ó. Abre elas assim, ó. Uni. Costura com costura aqui, ó. Certinho. Já também clipa aí de novo, ó. Coloca já um clipe, um alfinete aí. E vai colocando assim. Escolhe um dos lados pra tá colocando assim, ó. Levanta essa aqui pra cima, que é o nosso caninho da bota, né, ó. Já tá dando forma a botinha, ó. Tá vendo? Agora nós vamos... A gente já marcou aqui, ó. Clipou aqui, ó. Certinho a costura. Costura com costura. Agora nós vamos... Fazer assim, ó. Pra gente achar o meio dela, tá, ó. Desse jeito aqui, assim, ó. E também vocês vão colocar um clipe aqui no meio. Pra não sair do lugar, tá? E vocês vão passar uma costura em toda a volta aqui pra fechá-la. Pra unir os dois lados, tá? Já vou costurar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Olha só, ela fica assim, tá? Vamos ajeitar aqui agora, ó. Deixa ela, ó, tudo costura com costura, tá vendo, gente? Tá vendo? Vamos arrumar bem, ó. Então, pra gente colocar agora a parte do solado, igual eu expliquei ali pra vocês. Pra gente colocar a parte do solado, igual esse aqui, eu falei que não precisa de colocar antiderrapante, tá? Então, eu vou já colocar aqui, ó, não precisa. Agora, se vocês for fazer pra criança que já anda, igual eu falei, tem que colocar o antiderrapante. Aí, vocês vêm, coloca o forro, costura no antiderrapante todinho, tá? E vem aqui, ó, e coloca assim desse jeito, ó. Aqui por cima, ó. Vocês vão vir aqui, vão medir aqui certinho, ó. Meio com meio, tá? E vai achar o meio aqui e vai vir e pôr aqui assim, ó. Com esse solado virado pra baixo, tá? O antiderrapante é sempre pra baixo assim, tá bom? Então, eu não vou colocar, mas eu tô só explicando pra quem vai pôr, tá? Eu só vou colocar esse aqui porque a criança não anda. Eu vou vir aqui, ó. Vou vir aqui na parte de trás também, ó. Vou flipar. Vou vir aqui nas laterais também, ó. Vou flipar tudo, ó. É uma botinha fácil de fazer. E dá com bastante kit, tá, gente? Chapeuzinho, boné. Eu vou tá trazendo boné, chapeuzinho semana que vem, tá bom? Já vou começar com a parte de primavera, que vai... É como primavera, verão, outono, né? Então, já tá terminando o inverno e já vou começar na parte de primavera, que é aquela meia estação assim, né? Que tá nem frio, nem calor, mas ainda vai dar uns frio aí. Então, dá pra vocês fazerem bastante botinha, tá? Então, vamos costurar aqui, ó, o soladinho. Arruma bem, alinha bem. O soft é bom porque ele não desfia, tá? Então, vamos costurar aqui o solado, ó. Arruma bem, alinha bem. Arruma bem, alinha bem. Tira os excessos aqui, ó, de tecido. Não precisa fazer acabamento, porque isso aqui fica pro lado de dentro e o soft ele não desfia. Quem quiser passar o zig-zag pode passar, quem quiser passar o overlock pode passar, mas não tem necessidade. Porque o soft é bom pra trabalhar por causa disso, ó, ele não desfia, tá bom? E ele fica um bom acabamento assim que não é feio, tá? Então, pode deixar. Quem quiser, passa o zig-zag ou passa o overlock. E eu não passo, porque eu acho que já fica com um bom acabamento e não desfia. Eu só venho aqui, ó, e corto bem cortadinho. E agora, gente, é só a gente desvirar a botinha. Super fácil de fazer, né? Espero que você está gostando aí. Meriço um joinha aí. Espero que vocês dêem um like pra vovó aqui, pra ajudar o canal, tá? Não esquece de deixar o joinha aí. Se vocês gostaram do vídeo, porque eu estou sentindo muita falta aí de likes aqui, que eu estou precisando muito. Porque o YouTube entende que não é legal meus vídeos, tá? Então, ele não vai estar mandando pra mais pessoas. E eu sei que tem muitas pessoas necessitadas de estar vendo esse vídeo. Porque tem pessoas que lutam pra costurar, né? Tem muitas pessoas aí que lutam, né? Que vive de costura, que precisa de conhecimento, né? Então, é necessário que vocês estejam passando. Olha só. A gente vai ajeitando aqui as costurinhas, né? Fica bem arrumadinha as costurinhas aqui, ó. Vai ajeitando bem, tá? Vai organizando bem, ó. Vai ficando uma gracinha, né, gente? Vocês gostaram, pessoal? Gostaram aí? É uma botinha simples, né? Que a criança pode estar usando, né? Olha só de caninho alto, como que fica, ó. Tá? Esse aqui já é de menininho, ó. Né? Fica bonitinha. Só aí no pezinho fica bem ajeitadinho, tá? Olha só. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Curte aí, ajuda aí o crescimento aí do canal, tá? Olha só, que fofo. A botinha, ó. Como que fica. Olha só aqui atrás. Olha só isso aqui, que gracinha. Que gracinha. Que gracinha. E é isso aí, gente. Obrigada pra vocês que tá vendo o vídeo até aqui. Curtem aí, tá bom? Eu agradeço muito vocês. Muito obrigada mesmo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.